O Balanço Geral agora fala sobre os crimes contra a vida na região, tá bom? Um homem foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira na rua Santa Bárbara, no bairro Vila Mariana. Hein, governador Valadares, nesse caso, viu? Quem vai falar sobre essa ocorrência é o Miguel Brás, que volta ao vivasso. Miguel. Pois bem, Roberto, trata-se de Aleandro Pereira Barbosa, de 43 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele e uma mulher estavam conversando na calçada de uma casa, quando duas pessoas saíram do meio do mato e efetuaram os disparos de arma de fogo. Aleandro morreu no local. Já a mulher ficou ferida e foi socorrida para o hospital municipal, aqui de governador Valadares. A informação é que após o crime, a dupla fugiu pelo Matagal. Agora a polícia civil investiga quem são essas pessoas que mataram o Aleandro e qual o interesse elas tinham na morte dele. Este caso aconteceu no bairro Vila Mariana, aqui em governador Valadares. Roberto Tomaz. Tá aí, Miguel. Obrigado aí pelas suas informações por enquanto. Que situação é o crime violento na nossa cidade? É coisas que a polícia tem trabalhado também para reduzir esses números que são vermelhos, né? Quando se vai falar do crime violento, o crime de homicídio na nossa região. E faz aquele trabalho sempre, né? De estatística, de gerar números para tentar descobrir a melhor forma de cair com esses números e também tentar mudar. E era cultural, o restante morte hoje já não é mais. A gente sabe que a redução desses números de homicídios são grandes na nossa região. Então, é um trabalho muito bem feito pelo Estado também. Logicamente, desempenhado pela polícia militar e também polícia civil. Todos os órgãos, né? Todos os órgãos de segurança que hoje compõem o nosso sistema. Miguel, obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho você volta com mais informações pra gente, tá bom?